4, 3, 4. 3, 7, 8! 1, 2, 3, 1! 2, 3, 1! 2, 4, 1! 2, 3. 2, 5! 3, 2, 1! 3, 2, 1. 2, 1! 3, 2, 1! 3, 2, 1! 4, 2, 1! Corrida! Corrida! Trink, 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 trink. Trink, trink. Ai, Trost! Linda, linda, linda! Terceiro, terceiro dá Corrida, corrida, corrida Corrida, corrida Corrida, corrida